Acorde hoje é o dia Sinta a energia Luz em cada passo Caminho sem cansaço Levante-se, vai brilhar Sua força vai mostrar Levante-se pelo ar Vamos juntos sem parar No topo da montanha A vista se acompanha Olha ao redor e sinta mais Seu coração é capaz Levante-se, vai brilhar Sua força vai mostrar Levante-se pelo ar Vamos juntos sem parar No topo da montanha A vista se acompanha A vista se acompanha Olha ao redor e sinta mais Seu coração é capaz Levante-se, vai brilhar Sua força vai mostrar Levante-se pelo ar Vamos juntos sem parar Levante-se pelo ar Vamos juntos sem parar Acorde hoje é o dia Sinta a energia Sinta a energia Sinta a energia Sinta a energia Luz em cada passo Caminho sem cansaço Levante-se, vai brilhar Sua força vai mostrar Levante-se pelo ar Vamos juntos sem parar No topo da montanha A vista se acompanha Olha ao redor e sinta mais Seu coração é capaz Levante-se, vai brilhar Sua força vai mostrar Levante-se pelo ar Vamos juntos sem parar No topo da montanha A vista se acompanha Olha ao redor e sinta mais Seu coração é capaz Levante-se, vai brilhar Sua força vai mostrar Levante-se pelo ar Vamos juntos sem parar Levante-se pelo ar Vamos juntos sem parar Acorda e hoje é o dia Sinta a energia Luz em cada passo Caminho sem cansaço Levante-se, vai brilhar Levante-se, vai brilhar Sua força vai mostrar Levante-se pelo ar Vamos juntos sem parar No topo da montanha A vista se acompanhar A vista se acompanhar A vista se acompanha Olha ao redor e sinta mais Seu coração é capaz Levante-se, vai brilhar Sua força vai mostrar Levante-se pelo ar Vamos juntos sem parar No topo da montanha No topo da montanha A vista se acompanha Olha ao redor e sinta mais Seu coração é capaz Levante-se, vai brilhar Sua força vai mostrar Levante-se pelo ar Vamos juntos sem parar Levante-se pelo ar Vamos juntos sem parar Levante-se pelo ar Levante-se Bom dia, galera. Já estamos chegando na reta final. Como vocês podem ver aí, a obra já está praticamente pronta. Faltando apenas detalhes. Dia 17 de novembro será a inauguração. Para você aí que ainda não se inscreveu no meu canal, não deixe de se inscrever, deixe seu like, compartilhe meus vídeos. Isso aí ajuda muito o canal, viu gente? E sem mais delongas, vamos ao vídeo. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.